Oi gente, eu me chamo Freestyle. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui na casa da Bia e nós iremos cantar pra vocês. Eu sou o Minion. E o Minion é muito da hora. Hoje o Kiel irá cantar uma música com a Beatriz Costa, que é prima dele, e canta muito bem. E o irmão dele também vai aparecer no vídeo, o Natan Alves. Ei, Natan Alves, ele tem um canal no YouTube. A Bia também tem um canal no YouTube. O Natan também. Pra vocês, sou o Kiel no YouTube. Tchau! E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza com vocês? Eu tô aqui com a minha prima Beatriz Costa, meu irmão Nathanael Alves. Quem faz isso, pelo amor de Deus? E nós vamos cantar uma música Primeiros Erros, Capital Inicial. Nós não sabemos nem a música cantar muito bem, então espero que vocês gostem aí. Dá aquele likezinho aí, comenta aí no vídeo aí embaixo pra gente, ajuda a nós na divulgação. E com vocês, Beatriz Costa, que é o Alves, Natan Alves, não é? Alves! Vai, Bia. Beijo, moagem. Ai, eu tô aqui. Meu caminho a cada manhã Não procure saber onde estou Não é, não é, não é, não é. Não faz de... Deu no caderno. Eu corto, eu corto, dá o caderno. Peraí, volta de novo. Vai. 1, 2, 3, 4... Meu caminho a cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vendo, entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo virasse sol Minha mente viraria sol Mas se chove, chove Chove, chove Se um dia pudesse ver Meu passado inteiro Me fiz assim para te ver Nos primeiros eu usar O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas se chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas se chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Chove, chove Chove, chove Chove, chove Eu não conhecia a letra Então nós erramos um pouquinho É isso aí Mas espero que vocês tenham gostado aí Tá Se meu corpo viraria sol Isso aí galera Se inscreve no canal É isso aí Tchau 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 Tchau